Música Você sabia que a Alerj disponibiliza um canal específico para você e outros cidadãos fazerem reclamações ou darem sugestões sobre diferentes áreas do Estado? O Alô Alerj é um serviço de ouvidoria do Poder Legislativo que funciona diariamente e já ajudou na solução de muitos casos. As principais demandas recebidas pela equipe do Alô Alerj são questões relacionadas à saúde e ao transporte, o programa Super RJ, casos de maus tratos de animais e falta de estrutura para deficientes físicos. Telefone, e-mail e WhatsApp são as formas de entrar em contato com a equipe. O trabalho é muito dinâmico, de acordo com a votação, às vezes aumenta essa demanda. Quando um assunto de segurança está em pauta, a gente tem muita procura. Quando tem um problema do Super RJ, a gente tem a procura. Mas normalmente, animais, detran, problemas no detran, sedai, são os que a gente mais recebe aqui. Todo mês de mil a mil e quinhentas solicitações chegam aqui para a equipe do Alô Alerj. O sistema que funciona diariamente de nove às dezoito horas tem a demanda recebida por profissionais com diferentes tipos de deficiência. Alex Rogério é cadeirante e um dos atendentes do Alô Alerj. Ele explicou como funciona o dia a dia do setor para atender a população do estado. Nós temos a triagem, que é feita pelos nossos coordenadores. Eles fazem a triagem, respondem ao cidadão. Nós fazemos a parte cadastral do cidadão. Às vezes o cidadão pergunta algo a mais e a gente responde presencialmente que estamos aqui. Às vezes o cidadão acha que é robô, mas não. Na verdade não é. Somos atendentes que trabalhamos aqui, que estamos aqui para auxiliar o cidadão da melhor forma possível. O serviço funciona como ponte entre o cidadão, a Alerj e os órgãos competentes que tenham relação com cada mensagem. Com o sistema cada vez mais moderno, a equipe está preparada para receber a sua solicitação. O Alô Alerj é um canal de atendimento ao cidadão. Você pode mandar um WhatsApp para a gente, mandar um e-mail, telefonar para a gente. Nós vamos lhe atender e entrar em contato com o órgão que você quer. Reclamar, elogiar, fazer uma crítica, qualquer tipo de assunto, manda para a gente. O Alô Alerj é um canal de atendimento ao cidadão.